Primeira leitura A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Colossenses Capítulo 2, nos versículos 6 ao 15 Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele Enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada Dando-lhe muitas ações de graças Está alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa Baseando-se em tradição humana e remontando às forças elementares do mundo Sem se fundamentar em Cristo Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade Dele também vós estáis repletos, pois Ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes Nele vós também recebestes uma circuncisão, não feita por mão humana Mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível Com Cristo fostes sepultados no batismo Com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus Que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados E vossos corpos não tinham recebido a circuncisão Até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo E a todos nós perdoou os pecados Existia contra nós uma conta a ser paga Mas Ele a cancelou Apesar das obrigações legais E a eliminou Pregando-a na cruz Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos E os expôs publicamente em espetáculo Levando-os em cortejo triunfal Salmo responsorial retirado do Salmo 144 O Senhor é muito bom para com todos Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei E bendizer o vosso nome pelos séculos Todos os dias haverei de bendizer-vos E de louvar o vosso nome para sempre Misericórdia e piedade ao Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos com louvores vos bendigam Narrem a glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamar vosso poder O Senhor é muito bom para com todos Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 6 Dos versículos 12 ao 19 Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar E passou a noite toda em oração a Deus Ao amanhecer, chamou seus discípulos E escolheu doze dentre eles Aos quais deu o nome de apóstolos Simão, a quem impus o nome de Pedro E seu irmão André Tiago e João Felipe e Bartolomeu Mateus e Tomé Tiago, filho de Alfeu E Simão, chamado Zilota Judas, filho de Tiago E Judas Iscariotes Aquele que se tornou traidor Jesus desceu da montanha com eles E parou num lugar plano Ali estavam muitos dos seus discípulos E grande multidão de gente De toda a Judéia e de Jerusalém No litoral de Tiro e Sidonio Vieram para ouvir Jesus E serem curados de suas doenças E aqueles que estavam atormentados Por espíritos maus Também foram curados A multidão toda procurava tocar em Jesus Porque uma força saia dele E curava a todos Meditando a palavra de Deus Primeiro Jesus, como sempre Antes de suas atividades E decisões importantes Punha-se a rezar Na intimidade com o Pai Neste caso Subiu a montanha Que no mundo bíblico Era o lugar simbólico De encontro com Deus Segundo Após uma noite toda Entregue a oração Chamou Vocacionou Os discípulos Aqueles que estavam sempre com ele Dentre os discípulos Nomeou doze apóstolos Futuros continuadores De sua obra de anúncio Da palavra do reino Lucas capítulo 9 Dos versículos 1 ao 6 Capítulo 24 Dos versículos 44 ao 49 Atos dos apóstolos Capítulo 1 versículo 8 Terceiro Jesus desceu a montanha Junto com os apóstolos Inicia-se O sermão da planície Corresponde ao sermão da montanha Em Mateus capítulo 5 Versículo 7 Lucas capítulo 6 Dos versículos 17 ao 49 Havia ali Além dos discípulos Multidões Vindas de Israel Judéia e Jerusalém E Pagãos Tirucidone Para Jesus Não há distinção de raça Todos os humanos São destinatários De seu ensinamento E de suas obras salvíficas Curadoras E libertadoras do mal Seja sobrenatural Seja causado pela injustiça Humana Por isso O evangelista Frisa Vieram para ouvir Jesus E serem curados De suas doenças Hoje recordemos Nós somos os apóstolos Membros da igreja missionária Em sinodal Os continuadores Da missão Evangelizadora De Jesus Será Que temos feito Just A isso Reflita Deus Te abençoe E te proteja Grave agora Um áudio Com a leitura do dia Em caminho Para o seu próximo Ou envie Um versículo da Bíblia Neste instante Se preferir Compartilhe este vídeo Curta Comente Com o seu Amém 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 Amém. Amém.